Música Silveira Martins vai sediar a partir de dezembro um novo espaço da UFSM. A unidade de pesquisa e extensão está sendo instalada no antigo Colégio Bom Conselho, onde funcionou até 2016 a unidade descentralizada da universidade. Uma comissão formada por docentes e técnicos foi responsável pela criação do órgão, que vai abrigar projetos de diversas áreas do conhecimento. Para nós é um desafio bastante grande construir, projetar multidisciplinaridade aqui em Silveira Martins, nesse novo órgão, haja vista que esse espaço estava destinado basicamente a ensino. Então, hoje nós coordenamos um órgão suplementar que, nessa sua concepção inicial, vai albergar 12 projetos. 12 projetos de 6 unidades universitárias, 4 centros de ensino e os 2 colégios que a universidade possui. E, das áreas as mais variadas, há muitos professores que são os coordenadores desses projetos, que são lotados em vários departamentos e nessas unidades. Então, a multidisciplinaridade, ela está nascendo aqui juntamente com o órgão. E, para nós, como eu estava dizendo antes, representa um grande desafio, porque nós estamos tentando fazer algo que, o nosso parecer, é inédito, é novo na universidade. Nós não temos nenhum outro espaço em que haja tantas iniciativas variadas, diversas, como nós esperamos que se concretize aqui. O histórico prédio do Colégio Bom Conselho foi construído em 1908 e vai abrigar atividades de formação continuada da graduação e pós-graduação. Juntamente com o novo prédio de 3.100 metros quadrados, a UFSM Silveira Martins vai contar inicialmente com projetos da literatura, artes cênicas, ciências rurais, biodiversidade, turismo, além de cineclube, espaço gastronômico de cozinha social, entre outros projetos abertos à comunidade de Silveira Martins. Silveira Martins é o berço da quarta colônia italiana. Ela representa aquilo que a universidade quer estender, os seus conhecimentos para além dos seus muros, além do arco. E Silveira Martins representa tudo isso. Além do que, como tu bem dissestes, já houve investimento aqui da sociedade. Visitamos o prédio antigo, o prédio novo, com 3.100 metros quadrados, que ainda não foi entregue, não foi concluído. E esse prédio antigo aqui, que acumula mais de um século de existência, que nós temos que aproveitar e estender, então, atividades de pesquisa e extensão para a comunidade regional. Não só para a nossa comunidade acadêmica, universitária, mas também para a população que é quem financia a universidade. É acreditar em algo que não é tão comum na universidade, na universidade pública em geral, que é, eu acho que não só a pública, como qualquer outra, uma multidisciplinaridade. Mas uma multidisciplinaridade não só colocando no mesmo espaço laboratórios diferentes, mas colocando vontades que congregam, uma vontade que é, eu diria até, um pouco utópica, e nós vamos ver se vai dar certo, pelo menos até agora tem dado certo, que é conviver com áreas diferentes. E conviver com áreas diferentes, eu dizia antes da nossa conversa, que, por exemplo, eu só fui descobrir a professora Lia, graças a esse projeto. A professora Lia do CCR, eu talvez encontrasse em alguma assembleia, em alguma reunião do Conselho Superior, ou algo assim, mas nunca no cotidiano. E isso tem sido gratificante, descobrir pessoas e descobrir vontades que são vontades comuns. Quer dizer, fazer desse espaço, de fato, um espaço, eu não diria confraternização, porque fica muito religioso, mas é um espaço, de fato, de existência de uma partilha. A solenidade de abertura do novo Centro de Pesquisa e Extensão vai ser no dia 1º de dezembro, às 5h30 da tarde. Também estão previstas as atividades de inauguração entre os dias 26 de novembro a 15 de dezembro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e para a Sissão transcrição e Legendas por Quintena Coelho